Olá aqui é o Jefferson Dias e seja bem vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal IndiePower se você está chegando e ainda não se inscreveu no canal se inscreva e ative as notificações para você receber os próximos vídeos que virão pela frente no vídeo de hoje como você já deve ter visto aí no título eu vou ensinar como fazer uma animação utilizando o Krita uma animação no caso em pixel art o Krita é um programa muito conhecido pelo seu uso em pintura digital no entanto ele também serve para fazer animações quadro a quadro e também pixel art embora a maioria dos tutoriais de pixel art sejam utilizando o photoshop ou algum outro programa exclusivo para pixel art no entanto utilizando o Krita além de ser um software gratuito já que o Krita você não precisa pagar nada e que já é uma grande vantagem em cima de softwares como photoshop e outros de pixel art que são pagos você também tem outras funcionalidades que são bem úteis para produção gráfica do seu jogo na verdade com o Krita você pode fazer toda a parte visual de um jogo 2d você consegue fazer a parte de menu a parte de animação de efeitos especiais explosão etc consegue fazer as animações dos seus personagens consegue fazer cenários é background style sets dentre outras coisas ou seja dá para fazer toda a parte visual e para te falar a verdade quando a gente precisa fazer arte para games para ser utilizado utilizado dentro de um jogo o Krita chega a ser melhor do que o photoshop porque o photoshop embora ele seja muito bom para a parte de pintura digital a produção ali de ilustrações etc quando chega na na questão da animação é um pouco complicado porque a timeline os recursos de animação do photoshop são muito simples e acaba te faz te obrigando a fazer uma curva de trabalho muito maior do que o krita por exemplo que é que é muito mais rápido tem uma time line mais intuitiva e mais ágil de trabalhar então em termos de animação o krita sai bem à frente do que o photoshop e dá para fazer pintura digital com a mesma qualidade do photoshop muda pouca coisa pequenos detalhes atalhos de teclado coisa do tipo mas o que você faz um photoshop você faz no krita e dependendo do que for você faz melhor ainda então aqui eu criei um documento básico utilizei o tamanho padrão que quando a gente vem aqui em arquivo criar novo documento e para você exibir essa linha do tempo você pode vir aqui em janela e vai ter eu acho que aqui a área de trabalho tem algum lugar aqui que você seleciona para exibir as janelas ou então você pode vir aqui na guia nesse nesse quadrinho aqui espaço de trabalho e colocar animation geralmente ele vem não sei se é no big paint ou big paint 2 e aí você consegue também mover essas esses painéis aqui e colocar no local que você quiser pode fazer igual eu fiz aqui também que é colocar o painel da time lá embaixo para você ter mais espaço e e assim você configura do jeito que você quiser eu deixei aqui os que eu mais utilizo que é o time lá embaixo que eu posso ver mais quadros a uma área de camadas e animações dentro desse mesmo espaço eu preciso dos dois próximos e aqui a parte de cores e opções de ferramenta eu não geralmente eu não utilizo mais do que isso com grande frequência caso eu venha utilizar algum outro recurso eu vou ativar ele temporariamente depois fechar beleza eu criei aqui um novo documento esse documento esse documento não uma nova camada chamada linhas que é onde eu vou desenhar as linhas da minha pixel art e o pincel para poder fazer pixel art é só você vir aqui nesse quadrinho que é onde você seleciona os pincéis e vai ter esta opção aqui ó que esse desenho além desses pincéis você também pode baixar novos pincéis e criar suas próprias configurações igual acontece no photoshop talvez eu nunca testei isso mas pode ser que você também consiga abrir pincéis do photoshop aqui dentro eu nunca testei mas recomendo que teste porque tem algumas configurações como por exemplo os styles do photoshop a gente consegue importar aqueles estados para dentro do crita e utilizar mas não é o tema dessa desse vídeo então eu peguei aqui esse daqui é aquele aquele pincel de pixel art básico vou dar um zoom aqui com a rodinha do do mouse para te mostrar opa ele voltou para o pincel que estava antes agora sim então tá aí ó é aquele básico mesmo utilizado em pixel art opa acabei excluindo aqui aperta delete beleza deixa eu fazer uma coisa isso só voltar ali além desse pincel que é o pincel linear de linha nós temos também esse pincel que serve para fazer os gradientes que são aqueles quadriculados ao invés de você ter que ficar é fazendo vários pontinhos vou dar um exemplo aqui de você ter que ficar vindo aqui faz um pontinho faz outro isso aqui consome muito tempo é o bem chato de ficar fazendo então ao invés de você ter que ficar fazendo ponto a ponto você pode vir aqui pegar esse pincel que já vai fazer tudo isso que você precisa então você consegue fazer o seu degradê de forma mais o seu quadriculado de forma mais eficiente mais rápida então bem legal essa ferramenta agiliza bastante o trabalho tem algumas pessoas que vão dizer que o pixel art só é pixel art quando você faz ponto a ponto eu sou bem contra essa ideia esse purismo todo porque desde muito tempo da época do super nintendo já se utilizava recursos facilitadores para fazer pixel art utilizava-se inclusive modelos 3d fotografias dentre outras tecnologias que tem muitas pessoas que fecham a cara para isso os puristas do pixel art porém é algo que é utilizado na indústria desde muito tempo desde que a tecnologia passou a existir a possibilidade foi utilizada então essa ideia de que o pixel art tem que ser sempre ponto a ponto é é meio bobagem isso porque se você fosse purista mesmo então você não pode utilizar uma game engine como unit construct game maker porque antigamente não tinha isso você não pode utilizar um software moderno como photoshop crita dentre outros e de preferência trabalhar no windows 95 né porque aí sim você está sendo purista desenvolvendo um jogo para nintendo ou super nintendo fazendo pixel art ponto a ponto e fazendo tudo como era feito antigamente e para falar a verdade isso é bem inviável então deixando de falação vamos lá para o pixel art eu vou fazer o primeiro desenho lembrando que eu vou fazer uma pixel art bem simples vai ser nada complexo eu vou fazer somente uma bolha como se fosse uma bolha que ela vai comprimindo e abaixando eu vou desenhar ela aqui mais ou menos faz de um lado faz de outro na verdade não precisa nem fazer isso porque o crito ele tem essa ferramenta aqui que é a ferramenta de simetria eu vou puxar ela para cá foi essa que eu apertei a simetria eu coloco aqui então tudo que eu desenhar de um lado ele vai desenhar do outro se eu precisar apagar eu não preciso selecionar a borracha eu venho aqui em cima e ativo o modo borracha automaticamente isso vira uma borracha vou desativar a simetria só para apagar de um lado então beleza então desativar a borracha e vamos fazer aqui vamos fazer esse pedaço essa painel de simetria não ficou tão correto aqui vamos ver se agora vai então temos um de cá isso aqui ajuda muito beleza essa aqui vai ser minha bolha primeiro quadro dela então eu vou fazer ela subindo um pouco para cima então ela vai ficar mais redondinha e mais elevada e depois ela vai achatar mas primeiro eu vou fazer ela achatando e depois voltando até chegar no ponto inicial para fazer um ciclo onde ela começa aqui e termina aqui beleza aqui eu não tenho quadro nenhum então o que eu vou fazer eu vou vir nesse painel de animação que tem essas configurações e vou vir nesse quadrinho que é o de duplicar o quadro então ele vai meio que duplicar aquilo se eu viesse aqui em criar quadro novo ele não ia manter o quadro anterior então eu tenho um quadro de animação agora eu venho aqui para esse outro quadro que é o quadro 1 e vou clicar nesse quadrinho aqui para criar um quadro novo vazio então eu tenho aqui o quadro 0 e o quadro 1 agora eu vou vir nessa cebola que está desenhada aqui vou clicar só que antes disso eu tenho que ativar aqui essa lâmpada que eu tenho aqui na minha timeline aí ele ativa para mim o que é chamado de casca de cebola ou pele de cebola a onion skin onde você vê o quadro anterior vou fechar essa janela que eu não preciso usá-la e agora eu vou desenhar o outro quadro baseado no que eu estou enxergando aqui então eu vou fazer ele vai estar mais para baixo então esse pedaço vai estar mais ou menos aqui esse vai estar de cá então vai estar assim vem para o outro quadro clico aqui adiciono e agora eu vou fazer mais um quadro eu vou vir aqui na minha nessa configuração e vou desativar o 3, o menos 3, o menos 2 aí ele vai manter somente o quadro anterior para ele não manter os outros quadros vou desenhar aqui e esse de cá na verdade essa pontinha tem que estar mais para cá porque no que ele vai achatando ele também vai comprimindo então vamos ver aqui se eu quiser dar um play eu posso definir aqui o início o início vai ser 0 e o final da minha animação aqui é o quadro 2 porque senão ele vai ficar uma loucura vou definir a taxa de quadro por segundo para 8 coloquei aqui aleatório só para ficar pouco e aqui eu vejo a minha animação só que aqui como eu estou gravando ele perde um pouco do fps aí fica meio bagunçado mas provavelmente o de você o seu vai estar mais ajeitado aí então agora eu vou fazer essa bolinha voltando para o estágio inicial dela então o que eu posso fazer aqui para eu não ter que desenhar tudo isso eu vou meio que duplicar eu vou arrastar esse quadro para cá e esse quadro um pouco para cá para eu ter espaço aqui então eu vou clicar neste local que está vazio e vou duplicar esse quadro vou jogar ele aqui para trás que ele vai ser o último quadro da minha animação como um todo vou clicar aqui agora vou duplicar e vou puxar esse para cá e agora eu vou reorganizar tudo isso aqui de novo então vai vir aqui aqui depois neste estágio aí ele volta volta aqui para o inicial inclusive esse estado inicial eu vou duplicar esse daqui porque agora ele vai fazer uma bolinha aqui para cima então vou duplicar ele também porque eu preciso de três estágios dessa nesse com esse desenho coloque esse aqui beleza vamos ver aqui então está a bolha ela abaixa comprime comprime mais volta a subir chega no estágio inicial e agora ela vai virar uma uma bolinha então agora esse pedaço aqui vai ser menor aqui colocar assim na verdade tem que ser mais alto né não pode ficar tão baixo assim não então vamos voltar aqui e fazer direito colocar mais quadros aqui nessa lateral assim vamos fazer mais um então puxamos para cá adicionamos um quadro vazio vou fazer como se fosse um quadro um quadrado e aí eu vou adicionando ou removendo os quadros aqui da animação então talvez puxar um pouco mais para cá e tirar essas laterais aqui agora fazer como se fosse um intermédio intermédio entre esse quadro anterior e o próximo quadro que aí ele já vai meio que descer mais rápido agora vou vir aqui nessa casca de cebola e vou ativar esse 1 porque aí eu consigo ver o anterior e o posterior então vamos fazer aqui agora no meio os quadros intermediários então beleza vou desativar o quadro posterior e esse último quadro aqui eu vou arrastar para cá então vamos ver aqui vou meio que flipar esses quadros passando um por um para ver se a animação está boa sempre o primeiro e o último quadro tem que ser iguais porém eles devem ser ignorados porque não pode repetir a não ser que você queira dar uma pausa aqui porque senão vai chegar aqui vai voltar para cá e esse desenho vai acabar ficando muito tempo então na hora de executar a animação ou até mesmo na hora de exportar esse último quadro que é sempre uma cópia do primeiro ele deve ser ignorado então eu vou flipar aqui só que eu vou flipar do 0 ao 7 porque eu tenho que ignorar esse último quadro então vamos colocar o fim aqui como sendo 7 e vou dar um play aqui na minha animação aí teve uma queda de fps porém está funcionando a minha animação bem simples e se você notar aqui nas camadas somente uma camada se fosse no photoshop a gente teria que criar uma camada para cada um desses quadros da animação seria bem chato agora nós podemos fazer o seguinte nós podemos criar uma nova camada abaixo onde nós vamos colocar a cor então a gente pode fazer as linhas separadas da cor então vou adicionar uma camada vou dar um duplo clique e vou chamar de cor aqui as duas não apareceram na timeline e eu quero ver tanto a camada linha quanto a camada cor na minha timeline então o que eu faço? botão direito na camada aqui e vou colocar aqui mostrar a linha na timeline ou a camada vou ver na camada linha também vou clicar com o botão direito mostrar na linha do tempo agora eu consigo navegar pelas duas aqui na timeline ao mesmo tempo e eu não perco a visualização da camada anterior da camada de cima agora aqui com a camada cor selecionada eu vou criar vários quadros vazios aqui porque eu preciso preencher a cor em todos eles então eu vou fazer aqui esses quadros vazios então beleza tá aí os quadros agora o que eu tenho que fazer é pintar esse quadro eu vou pegar aqui um um lilás ou algo do tipo ou mais puxado pro azul também aí vai dar vai dar sua escolha e vou pintar aqui o interior acho que ficou muito forte acho que ficou muito forte vou puxar mais para a esquerda para ele ficar menos saturado ou então também selecionar uma outra cor e vou testar aqui acho que vou utilizar essa essa cor aqui vai ficar melhor gostei mais dela passo para o próximo quadro tem uma ferramenta aqui que é a lata de tinta ou balde de tinta não sei qual é o nome que vai ter no Krita talvez aqui eu não sei se vai alguns programas tem a opção de você pintar o interior de forma que você consiga fazer basicamente isso aqui que eu fiz então eu estou numa camada deixa eu ver se ele não afetou a outra camada isso porque aí vai ser mais rápido do que a gente passar o pincel então você pega essa ferramenta vem aqui em opções da ferramenta e tem essa opção limitar a camada atual se você limitar a camada atual ele vai levar em consideração na hora de despejar a tinta só a camada da cor então o que vai acontecer? vai acontecer isso aqui agora se eu não limitar a camada atual ele vai pintar somente a camada cor que é a camada que eu estou selecionando porém ele também leva em consideração as outras camadas então como eu tenho um risco aqui ele vai levar isso em consideração então eu pintando, por exemplo, dessa parte de fora ele pinta só aqui e pintando aqui dentro ele vai pintar só a parte interna porque ele está levando isso em consideração só que eu preciso trabalhar aqui de forma que ele não crie essa parte externa esse limiar então aqui onde tem aumentar a seleção eu vou diminuir para 0 e vamos ver aqui agora sim porque aí ele não aumenta nenhum pixel se eu quisesse aumentar por exemplo 5 ele vai colocar uma borda mas não é isso que eu quero então vamos lá deixar 0 então coloca aqui e vamos fazendo isso para as outras cores você pode utilizar a seta do teclado para ir mudando de frame beleza, então está aí a animação com a cor básica aí suponho que eu queira uma sombra só que eu ainda não sei como que eu quero essa sombra a cor dela ou algo do tipo eu posso então criar uma camada vou criar até aqui na timeline mesmo na linha do tempo então nova camada está aqui vou criar um quadros vazios para todas elas para todos os frames vou vir aqui na minha na minha opções de layers e vou chamar aqui de sombras e olha que a gente já fez vários desenhos e somente três camadas por enquanto no photoshop seria um sacrifício vou selecionar uma cor aqui que eu vou utilizar para as minhas sombras eu vou pegar um um lilás escuro um roxo escuro e vou fazer o seguinte eu vou pintar deixa eu desativar essa esta opção aqui da simetria porque a sombra não é simétrica eu vou pintar aqui essa cor que está esse roxo só que eu posso fazer o seguinte eu posso vir aqui na na seção de camada onde está normal posso mudar esse modo de mesclagem deixa eu procurar aqui nesse hsl e aqui eu vou ter vários modos de mesclagem que é a maneira com que essa cor vai interagir com a cor de baixo então tem aqui deixa eu localizar aumentar valor, diminuir valor, saturação vamos procurar no hsy cor, diminuir cor, luminosidade vamos ver esse aqui luminosidade aí ele mesclou com a cor de baixo talvez se eu colocar um mais lilás vamos ver aqui não, aqui já não funcionou então beleza vamos procurar um outro modo de mesclagem mistura sobrepor isso é isso que eu estava procurando vamos ver se essa cor vai ficar melhor não, vamos deixar esse mesmo então aqui independente da cor que eu tiver ele vai fazer uma sobreposição então eu vou fazer isso aqui porque aí eu depois eu explico direito qual que é a ideia então vamos fazer aqui eu acho que eu selecionei se eu peguei a cor errada deixa eu voltar aqui para o para essa cor que é a que estava anteriormente então eu pinto as sombras aqui agora sempre quadro a quadro e o interessante de fazer as cores, as sombras e tal em camadas separadas é que depois a gente pode alterar essas cores então suponha que depois eu queira deixar essa minha esse meu pixel art com outra cor sem precisar desenhar tudo de novo recolorir quadro a quadro eu consigo fazer isso sem grandes dificuldades aqui no Krita alterando as propriedades das cores e de forma individual ao invés de trabalhar no geral eu consigo selecionar qual camada eu quero e qual é a configuração para cada camada que é o que nós vamos fazer em breve aqui esse aqui nem precisa porque ele é o último quadro que é a repetição do primeiro mas enfim está feito mesmo então beleza suponha que eu não gostei eu queira trocar esse azul posso vir aqui nessa opção de cor que é a camada de cor vou clicar com o botão direito e posso vir aqui estilo da camada aqui no estilo da camada eu vou ter várias configurações e uma delas é sobreposição de cores então vou vir aqui sobreposição de cores e vou ativar essa opção ele mostra aqui o modo de mistura eu posso colocar eu tenho que localizar aqui o normal porque eu quero deixar ele como normal aqui ele é um pouco diferente do photoshop então você tem uma quantidade maior de modos de mesclagem e isso acaba até dificultando um pouco para quem está se acostumando está aqui normal aqui na opção mistura normal vou deixar no modo de sobreposição normal aí ele vai preencher 100% e vou mudar aqui a cor vou pegar uma cor aleatória vamos testar essa daqui então ali aplicou e se você notar a sombra também mudou porque a sombra anteriormente vou tirar aqui a cor ela estava seguindo aquele padrão do azul porque estava sobrepondo a cor da sombra em cima da cor de base então mesclando as duas virou esse azul escuro só que como a cor do fundo da base mudou a cor da sombra também modificou e o interessante é que ele vai mudar para todos os frames não vai ser só para um então aqui ó, alterei tudo e já alterei a base e a sombra com uma mudança só então eu não preciso mudar a sombra porque a sombra vai ser sempre baseada na cor de base porque ele está com esse modo aqui de sobreposição quero mudar agora as linhas a mesma coisa, botão direito na camada estilo da camada e faço aquela sobreposição então, sobreposição de cores venho aqui mistura normal localizar aqui direito e vou selecionar uma cor agora porque eu não quero que ele seja branco eu quero que seja mais ou menos essa cor aqui mais um marrom mas é um aspecto talvez interessante vamos ver aqui aqui se eu quiser diminuir a intensidade dessa sobreposição também consigo vamos testar um azul também colocar uma cor mais fria então ok então tá aí minha pixel art foi toda modificada as cores alterando somente aquelas propriedades dos efeitos aqui de cada camada então eu tenho um controle bem maior se fosse no photoshop cada quadro desse teria que ser uma camada independente e para facilitar eu teria que criar todas as cores as sombras, a base e as linhas tudo na mesma camada só que aqui, olha a diferença três camadas sem contar que a camada de base foram o suficiente para fazer essa animação e um processo mais rápido não precisa ficar criando camada ocultando a camada e depois reorganizando cada layer num frame separado aqui é muito mais rápido e tem o que a gente precisa e eu consigo colocar aqui quantas camadas eu precisar para cada layer então eu posso fazer uma camada para a base do personagem uma camada para a roupa dele e assim eu vou trabalhando por etapas por processos que é uma forma melhor de se trabalhar que também é o método que se trabalha a animação quadro a quadro tradicional bom então é isso aí espero que você tenha gostado desse vídeo eu vou dar um play vamos ver se a animação vai funcionar direito sem travar bom, está médio e depois o que eu tenho que fazer basicamente é vir aqui na ferramenta crop que é essa daqui fazer um recorte aqui de forma que caiba a minha animação toda sem sobrar muito espaço mas também não sem faltar espaço para que a animação aconteça e depois exportar para exportar eu teria que vir aqui ocultar a imagem de fundo arquivar e vem aqui ó desenhar a animação aí eu seleciono de qual até qual frame qual é o frame inicial qual é o frame final como que eu quero exportar isso se é por imagens png vou até mostrar aqui ele pergunta aqui qual qual a pasta então vou manter essa pasta aqui mesmo não vou deixa eu colocar opa fui na opção errada está aqui ó desenhar a animação beleza aí você vem desenhar a animação ele pergunta quer uma sequência de imagens um vídeo um vídeo ou ambos então você seleciona a sequência de imagens para salvar os sprites e isso depois de você dar o crop aqui na imagem formato da imagem png para preservar fundo transparente o local que vai ser salvo a imagem e o nome da base você pode colocar o nome do personagem e o nome da animação e o início se ele vai começar como um zero ou qualquer coisa então ele vai colocar tipo é vou colocar aqui personagem andando vai ser personagem andando um personagem andando dois personagem andando três cada frame vai ter um um nome diferente uma numeração diferente então é isso aí espero que você tenha entendido tenha gostado dessa ferramenta você pode fazer o download dela gratuito só você digitar no google lá crita primeiro site que aparecer vai vai ser esse mesmo onde você vai poder fazer download desse software que é muito bom eu tenho utilizado ele bastante e tem sido bem útil na verdade um dos softwares mais úteis que eu já utilizei melhor de tudo de graça então é isso aí se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e também acesse os links que eu vou deixar na descrição principalmente se você gosta de desenvolver games você gosta de criar artes para games eu recomendo que você dê uma conferida aí nos links abram eles se você gostar você faça ali o que o link propõe então é isso aí então se você gostou do vídeo também compartilhe com seus amigos e nos vemos na próxima até mais